Como é que vocês vão? How are you? O nosso tema é juice, sucos. Vai ser uma aula muito interessante. Vocês vão aprender muitas coisas legais e gostosas também. Por exemplo, se eu cortar e espremer esta orange, ela vai se transformar em um juice, em um suco. Se eu cortar e espremer este lema, ele vai se transformar em juice. Então, quando espremermos frutas, elas se transformam em juice, juice, orange juice, lemon juice. Ok? Orange juice, lemon juice. Muito bem. Repitam depois de mim. Juice, orange juice, lemon juice. Vamos repetir mais uma vez? Muito bem. Repitam depois de mim. Juice, orange juice, juice, lemon juice. Hoje eu apresentarei para vocês quatro tipos de juice, de sucos. Orange juice, lemon juice, grapes, juice, delicious. Caju juice, jar, this is a jar. Glass, glass, this is a glass. Agora, vamos repetir. Eu falo e vocês repetem, ok? Orange juice, lemon juice, grapes juice, Canju juice, snug juice, virgin juice, juice,rison inwives, andским milk. Vamos repetir mais uma vez? Orange juice, lemon juice, lemon juice, beginning with green juice. Grapes, joys. Casual joys. Jor. Glass. Vamos brincar de perguntas e respostas agora do jeito mais resumido, vocês já estão espertos no tema, não é? What is this? Autumn joys. What is this? Lemon joys. What is this? Grapes joys. What is this? Caju juice. Wonderful. Excellent. Very good. Vamos fazer um exercício de imaginação agora? Quando nós pegamos gelo, uma forminha, colocamos água dentro, colocamos essa forminha no congelador da nossa geladeira e se transforma em gelo, ice, ice, ice. E se pegarmos um suco de uma fruta, espremeu a laranja, pegou o suco, pôs um pouquinho de açúcar e pôs no congelador e vai virar? Quem disse que vai virar sorvete ou picolé? Acertou! Sorvete, ice cream, picolé, popsicle. Agora repita comigo. Ice cream, popsicle. Depois desse nosso exercício gostoso, saboroso, de imaginação, vou apresentar para vocês os ice creams, sorvetes e os popsicles picolés de hoje. Legal? Vai ser uma lição muito yummy, yummy, muito gostosa. Strawberry ice cream, mmmm, strawberry popsicle. Pineapple ice cream, pineapple popsicle. Mango ice cream, mango popsicle. Passion fruit ice cream, passion fruit popsicle. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar as imagens dessas delícias, vou falar o nome que vocês vão repetir depois de mim. Combinado? Combinado? Repita! Strawberry ice cream, strawberry popsicle. Pineapple ice cream. Pineapple popsicle. Pineapple popsicle. Pineapple popsicle. Mango ice cream. Mango popsicle. Passion fruit ice cream. Passion Fruit Popsicle Hummm, deliciosos e geladinhos, só os sorvetes, ice creams e os picolés, Popsicles Agora você já pode pedir em inglês Um sorvete, um ice cream ou um picolé, um Popsicle Vamos repetir mais uma vez Strawberry Popsicle Pineapple Ice Cream Pineapple Popsicle Mango Ice Cream Mango Popsicle Passion Fruit Ice Cream Passion Fruit Popsicle Passion Fruit Popsicle Well done, very good, excellent Vamos brincar de perguntas e respostas What is this? Strawberry Ice Cream What is this? Strawberry Popsicle Pineapple Ice Cream Pineapple Ice Cream What is this? Pineapple Popsicle What is this? Mango Ice Cream Mango Ice Cream What is this? Mango Popsicle Mango Popsicle What is this? Passion Fruit Ice Cream What is this? Passion Fruit Popsicle Well done, very good, excellent Antes já falamos que podemos fazer com as frutas Juice, suco, ice cream, sorvete, popsicle e picolé Mas a coisa não para por aí Podemos fazer ainda coisas muito mais deliciosas com frutas Por exemplo, quem falou aí? Torta, pai, acertou Pai, pai, pai Vou apresentar para vocês agora as delícias de hoje Torta de maçã Torta de maçã Apple Pie Torta de bananas Bananas Pie Torta de abóbora Pumpkin Pie E torta de mamão Papaya Pie Vamos repetir depois de mim? Apple Pie Apple Pie Bananas Pie Bananas Pie Pumpkin Pie Papaya 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 Pie Vamos brincar em perguntas e respostas Daquele jeitinho resumido What is this? Apple Pie Apple Pie Apple Pie Apple Pie What is this? Banana Pie Banana Pie What is this? Pumpkin Pie What is this? Desejo papai a pai Muito bom, excelente Eu sou o Márcio Seretti, pedagogo Especializado em planejamento do ensino em cursos de nível universitário Credenciado pelo Conselho Britânico e pela Universidade de Michigan Credenciado pelo Conselho Britânico e pela Universidade de Michigan